Elevaldo Barbosa acompanhou a posse de Rafael Fonteles na sua segunda etapa, a transmissão do cargo, onde ele recebe a faixa da governadora Regina Souza, da ex-governadora Regina Souza. Uma posse, também uma transição de cargo, também muito prestigiada, vamos acompanhar. Na pequena avenida Tonino Freire, o último percurso para Rafael Fonteles e Temista Cresfilho rumo ao poder no Estado. Coube ao governador cumprimentos aos militares no tradicional desfile de passagem de tropas em revista. Bastante cumprimentados por populares, amigos, lideranças sociais e políticas, Rafael Fonteles, a primeira-dama Isabel Araújo, Temista Cresfilho e a governadora Regina Souza chegam ao Palácio de Karnak para o ato solene de investidura nos cargos de governador e vice. Aqui foram apenas dois discursos, a da governadora que sai, que passou a faixa para Rafael Fonteles, momento marcante na transmissão do poder. E no discurso, Regina Souza evitou prestação de contas, mas lembrou ações recentes e o legado dos governos petistas no Piauí. Disse naquela ocasião que era um governo de continuidade, pois fui eleita como vice, uma chave do governador Ayrton Dias, para ver sequência ao governo dele. Ao governador Rafael digo que a faixa vai pesar mais do que serão quatro anos, de muita pressão, de muita cobrança. E é nessa hora que a gente descobre que não pode fazer tudo. Em Poçado, o governador Rafael Fonteles reafirmou pontos do pronunciamento dirigido aos deputados durante posse na Assembleia Legislativa. Associou o legado de gestões petistas ao futuro desafiador e com metas ousadas. Saímos do último lugar em tudo e subimos de categoria em todos os índices que refletem crescimento, qualidade, inclusão, competitividade, equilíbrio, compromisso vigoroso com a governança digital, com a sustentabilidade ambiental e com as energias renováveis. Respeito aos direitos humanos e, mais do que tudo, com ações, projetos e programas comprometidos, com a visão de geração de trabalho, emprego e renda, e a modernização e aprimoramento da infraestrutura e do ambiente para empreendimentos e negócios. No final da solenidade, o governador segue a regra e nomeia Marcelo Noleto para a Secretaria de Governo. O governador Rafael Fontelli deixou o Palácio de Karnak sem conceder entrevistas, mas o primeiro secretário nomeado, o de governo, Marcelo Noleto, anunciou como será o começo da semana, nas nomeações da equipe, o primeiro escalão todo decidido e com data marcada para posse. Os demais secretários, superintendentes e diretorias financeiras, e a posse deve acontecer na quinta-feira. Quinta-feira temos essa solenidade com os demais secretários, e na sexta a gente deve ter uma reunião com os secretários. E para os novos secretários, o olhar agora é para a nova administração estadual. Segurança, primeiro montar o time, montar o organograma, e olhar aquilo que foi compromisso de campanha, delegacia de combate às facções, e a melhoria do atendimento à qualidade do serviço, isso vai ser o nosso foco. Eu gosto de pensar o seguinte, até aqui foi treino, agora é jogo, né? Então, tem a velha máxima, treino é treino, jogo é jogo, a gente tem que botar o time em campo para fazer aquilo que o governador disse na Assembleia, disse aqui no Palácio de Karnak, né? Fazer valer o plano de governo em benefício de todos os cidadãos do nosso estado. Se treino é treino e jogo é jogo, Paula, a preeleição acontece na sexta-feira, reunião com o secretariado de Rafael Fonteles. Exatamente, o Elson, o governador eleito Rafael Fonteles, assinou hoje o seu primeiro diário oficial do estado, onde se publicam ali os atos do governo, fez a nomeação de pelo menos 41 gestores, entre secretários, superintendentes, diretores de diretorias e fundações, destes são 26 nomes, são de secretários do primeiro escalão. E aí essa posse acontece na quinta-feira às 19 horas e na sexta-feira já tem a primeira reunião aí de Rafael Fonteles com o seu secretariado. Conforme eu apurei, Rafael Fonteles vai pedir a esses secretários um balanço, uma prospecção anual de ações do governo, pois como ele bem destacou no discurso, na matéria que foi feita aqui pelo Elivaldo Barbosa, Rafael Fonteles quer realmente esse foco no plano de governo e quer, como ele bem falou, elevar o Piauí para a Série A. Muito bem, vamos esperar. Agora a Sávia, a Sávia está em Brasília, a reunião acontece na sexta-feira e agora tem até uma expectativa sobre o retorno de Rafael Fonteles para o estado do Piauí. Ele ainda tem muita agenda em Brasília, mas um encontro inadiável com a sua equipe de secretários na sexta-feira, Sávia. É isso, eu perguntei, inclusive, Joel, do Rafael Fonteles aqui em Brasília, qual era o tema dessa reunião, qual seria o norte, qual seria o estilo do Rafael como governador, seria aquele estilo professor mais duro, cobrando metas, e ele confirmou, disse que vai cobrar metas, vai colocar essas metas, prazos para que os secretários possam dar um retorno. Eu também perguntei para ele sobre a relação com a Assembleia, a respeito do tópico que você explorou com o Elivaldo e a Paula mais cedo, e ele disse que a relação está pacificada, inclusive com a oposição, foi até generoso na fala para a oposição, a gente observa que é natural a ausência desses nomes na posse, mas deve ser uma oposição talvez um pouco mais comedida. Eu acredito que houve um esvaziamento de poder da oposição com essa postura do Pranzé na presidência da Assembleia, seguido por Severo, então ficou realmente muito pouco espaço, muita pouca margem de ação para a oposição na Assembleia. O Rafael deve ter, manter aí uma base expressiva, como o Elton Dias também manteve, de maneira confortável para aprovar as suas pautas na casa. Claro que mesmo minoritária, a oposição faz barulho, levanta questões importantes, faz parte do processo democrático ter uma oposição para fiscalizar, mas hoje a situação do Rafael é confortável. Quando a gente compara com a do presidente Lula, que está nesse processo de costura de uma base de apoio, é bem diferente. Dá para a gente ter a dimensão da importância e de como que Rafael conseguiu eleger uma base e essa base, claro, vai dar continuidade e aprovar esses projetos importantes, porque ele já tomou posse com uma reforma muito bem encaminhada, algo que é um pouco fora do radar. Geralmente, o governador toma posse e vai encaminhar as suas reformas por volta de fevereiro, março. Então, o Rafael ganhou um tempo extra, e claro, também com a ajuda da ex-governadora Regina Souza, que também tocou todos esses projetos, Joelson. É, demonstrou a transição muito tranquila, né, Sávia? E mais do que uma transição tranquila, essa iniciativa de antecipar ações que só seriam tomadas agora, a partir de agora, para você ter uma reforma pronta daqui a um mês. Tudo isso já foi suprimido, né, nesse diálogo entre Regina Souza e Rafael, né, Sávia? É isso. E a gente vê que tanto o papel da Regina, ela mais discreta, teve uma postura como governadora mais discreta, mas, claro, tocando todas as ações importantes, as bandeiras dela no governo, a respeito de redistribuição também de terra, títulos de posse, ela destacou isso muito bem, a gente viu na matéria, mas ela também conseguiu manter esse diálogo com o Rafael, porque a gente lembra que quando o Rafael ainda não tinha se posicionado como candidato ao governo, se falava da possibilidade de Regina Souza ser candidata, que ela teria abriu mão desse caminho natural, que é um governador buscar a reeleição, se isso teria ficado alguma cisão, alguma tensão, e ela prova que não ficou, e o Rafael prova que, de fato, é a relação Regina e Rafael, essa ala histórica do PT, representada por Regina Souza, que fundou o partido, que deu a cara do partido, e a nova cara do PT com o Rafael, com os nomes como a gente viu do Marcelo Noleto, do secretário de governo, a gente também tem o Austin Bandeira, secretário de educação, o Austin Bonfim, são nomes novos que dão aí também uma nova cara, então é uma mistura desse rosto tradicional do PT histórico com essa juventude também, que vai trazer novas ideias, somar muito provavelmente, e a gente vai acompanhar esse desenho, como é que vai ficar o desenho final.